Fala galerinha bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para o tutorial de como pegar o patch black track esse patch só é pego durante o evento da páscoa em abril você precisa ser level 60 mais para pegar ele e ele é uma mistura dos outros três é tutoriais então você precisa falar aqui com o npc agnes e ele pede que você escolha o black drake e depois você traga seis ovos é de dragão da dois eventos da páscoa então um ovo roxo um amarelo um verde um vermelho um azul e um rosa então um de cada cor falou com ele ele vai te dar uma segunda quest então nessa segunda parte da quest você tem que em e abuto e nos long de abuto você colher dois sangue de dragão amarelo beleza então e abuto dois sangue de dragão amarelo depois isso banuna ou fabulara nos dragões normais e colher dois sangue de dragão vermelho beleza depois e nivales e pegar dois sangue de dragão azul a sequência dessa quest não precisa mas você precisa de dois sangue de cada cor dois vermelho dois amarelo e dois azul entregou para ele você vai receber dele o item seling spell aí você tem que voltar em e abuto de novo e lá na caverna dos longues então kata dojo desceu caverna dos longues aqui na caverna dos longues você vai usar o item seling spell nas torres que estão dando raio e nessas torres você pegar três itens beleza o item ou de bone ou de dragon claw e remanes of long feito isso você vai entregar os três itens para o npc vai receber dele a bomba de luz light bomb e vai lá em new vulcano fabulara para que para fazer a mesma coisa nos dragões de fabulara então você tem que achar esses ossos no chão e usar a bomba você vai pegar o item ou de bone depois vai pegar o item dragon claw ou de dragon claw aqui ó ou de dragon claw e vai pegar o terceiro item então vamos lá atrás do terceiro item não rodou aqui ainda nada então já fizemos com long agora estamos fazendo com dragon normal então pegamos aqui ó dragon ramans pegou os três itens você devolve lá no npc agnes e vai receber o item ice smasher e tem que ir na ilha do dragão e aqui também pegar três itens então você usa o ice smasher nesse iceberg aqui ó e vai receber o old bone depois ou de dragon claw e por fim ice dragon ramans então fez isso nos iceberg pega os três itens entrega no agnes feito isso você vai receber o o black dragon egg e aí basta falar com npc dragado e e pegar seu pet black drake valeu pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí